Olá, tudo bem? Patrícia Ângela aqui e no vídeo de hoje eu vou te dar aqui 12 ideias criativas de como você pode estar ganhando dinheiro vendendo doces. Eu sei, eu sei, esse é um canal de empreendedorismo digital, mas eu não podia deixar de vir aqui e dar essa dica para você que ama o ramo de confeitaria e gostaria de estar aprendendo a ganhar dinheiro vendendo doces, tá? Por isso eu resolvi vir aqui e te dar essas dicas. Que bom! Bom, todo mundo sabe que o ramo da confeitaria é um ramo que vem aí salvando muita gente que ficou desempregada depois da crise que o nosso país vem sofrendo de uns anos para cá e por isso eu resolvi vir aqui e trazer essas dicas para vocês, tá? Então antes de começar aqui as 12 ideias aqui para você ganhar dinheiro vendendo doces, eu vou te dar aqui 5 dicas de como você pode estar vendendo esses doces, tá? Então a primeira dica aqui é você vender os seus doces porta a porta. Eu sei que essa é uma maneira tradicional e é a maneira mais antiga de se vender doces, mas é uma maneira que funciona bastante e quando você faz isso, você tem uma conexão direta com o público, você consegue ver no ato da sua venda o que as pessoas acharam do seu docinho, tá? E você consegue aí estar gerando uma autoridade fazendo com que as pessoas te conheçam melhor e isso também gera aí um compartilhamento boca a boca do que você está fazendo, tá? Do que você está vendendo. Então uma pessoa vai falar para a outra e cada vez mais você vai conseguir conquistar mais clientes. A segunda forma de você vender doces aqui é você fazer encomendas para eventos. E à medida que o seu negócio for crescendo, você for conseguindo aí produzir mais docinhos, você pode estar fazendo encomendas para eventos. Eu sei que no começo você vai começar aí com festinha de aniversário de amigos, depois você pode evoluir aí para um casamento, uma festinha de 15 anos, e existem aí vários tipos, vários modelos de festas onde você vai poder oferecer os seus docinhos. E lembre-se sempre de se empenhar e fazer todos eles com qualidade. E o que eu considero assim no formato de culinária que a gente chama, né? E principalmente na confeitaria, as pessoas elas consomem as coisas com os olhos. Então quando você faz algo bonitinho, bem decorado, bem atrativo ao consumidor, com certeza essa pessoa vai comprar. E se ela saborear e ver que aquilo é uma delícia, você vai sim conquistar cada vez mais clientes. Então encomendas para festa é a segunda dica aqui, tá? E a terceira dica para você conseguir vender os seus doces é você trabalhar dentro dos eventos. À medida que o seu negócio for crescendo, você pode trabalhar dentro dos eventos e servindo os seus docinhos lá dentro de cada evento. Isso acontece bastante em formatura, festa de casamento também, você pode estar fazendo isso. E aí você usa a sua criatividade para estar inserindo isso com cada vez mais qualidade dentro desses eventos. Bom, e a quarta dica para vender esses docinhos é você fazer parcerias com comerciantes. E o que seria isso? Ao invés de você fazer das formas que eu falei anteriormente, você pode sim fazer uma junção, trabalhar dessas formas e também fazer parcerias com comerciantes. Mas eu acredito que a partir do momento que você conseguir fazer essas parcerias, você vai precisar aumentar a sua equipe e você vai precisar terceirizar em mão de obra, tá? Porque quando você faz parcerias com comerciantes, você consegue aumentar a quantidade de vendas dos seus produtos. Então é bem interessante você oferecer aí em confeitarias na sua região, você oferecer em lugares que vendem doces, você oferecer os seus docinhos já prontos. Porque às vezes essas pessoas que têm confeitaria, tem tanta encomenda que eles não conseguem dar conta de estar entregando tudo. Então você pode fazer parceria com essas pessoas e estar comercializando seus docinhos para elas. Lógico que quando você vender em maior quantidade, você vai ter que abaixar um pouquinho o preço, mas você vai conseguir estar tendo um giro no mercado, né? Você vai conseguir fazer com que o seu dinheiro não fique parado, você vai estar sempre ganhando. Então vale muito a pena fazer esse tipo de parceria. Pensa nisso se você pensa em trabalhar no ramo de confeitaria, tá? Dica 5 para você conseguir vender os seus docinhos aí é você vender pela internet. E o que você pode usar para vender pela internet? Primeiro, você pode montar uma lojinha virtual aí e vender os seus docinhos na sua região, tá? E você pode também utilizar as redes sociais. As redes sociais são gratuitas e hoje em dia o que eu mais indico para você utilizar para esse tipo de nicho de mercado é o Facebook e o Instagram, que são as redes sociais que geram mais alcance, principalmente o Instagram hoje em dia. O pessoal está conseguindo vender bastante através dessa rede social, tá bom? Bom, então agora vamos às 12 ideias de docinhos para você começar a fazer e vender aí para o pessoal, tá? Ideia número 1. Brigadeiros Gourmet. Gente, o Brigadeiros Gourmet está super em alta e eu tenho certeza que se você começar a trabalhar com esse tipo de doce, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro aí, tá? Ideia número 2. Trufas e bombons. Tudo que envolve chocolate, gente, é um tipo de doce que a galera gosta bastante de consumir. Então vale muito a pena investir nesse tipo de docinha também, tá? Ideia número 3. Bolo no pote. Também é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais. Vale a pena você se especializar aí nesse tipo de confeitaria. Ideia número 4. Bolo da vovó. E, gente, eu tirei esse nome dos bolos de uma amiga minha. Ela trabalha com confeitaria e ela faz o bolo da vovó. O que seria o bolo da vovó? O bolo da vovó, gente, é aquele bolo tradicional que a gente faz naquela forma de furo no meio, que a gente chama. E todo mundo quer para tomar um chazinho da tarde, para tomar um cafezinho. Então é bem legal. Você também pode estar vendendo esse tipo de bolo aí. Eu acredito que sai bastante, tá? E o pessoal gosta. Quer tomar um cafezinho da tarde? Vai lá e compra o bolinho da vovó e faz. Às vezes o pessoal vai receber visita em casa. Também é uma boa opção. Então, bem legal também, tá? Ideia 5. Bolos confeitados ou decorados. Também é legal você estar se especializando nesse tipo de confeitaria, porque toda festa precisa de um bolo decorado. Então vale muito a pena investir nisso, tá? Ideia 6. Brownie. Essa também é uma sobremesa que o pessoal adora e que também vale a pena você estar fazendo e vendendo esse tipo de docinho. Ideia 7. Cupcake. Gente, o cupcake está super em alta agora. E existe uma variação imensa de tipos de cupcake. Cupcake salgado, cupcake doce, cupcake com recheio de doce de leite, de creme. Então o pessoal varia bastante. Isso aí é decoração também, é um mais lindo que o outro. E vale muito a pena também você investir nesse tipo de docinho, tá? Isso está saindo bastante hoje em dia. Quem trabalha com cupcake com certeza está ganhando bastante dinheiro. Ideia 8. Pão de mel. Quem nunca gostou de pão de mel, gente? Eu adoro pão de mel. Embora eu viva de dieta, né? Mas eu adoro pão de mel. Pão de mel também é um docinho que sai bastante. Ideia 9. Docinhos para festa em geral, tá? Eu falei aqui do brigadeiro gourmet, mas você pode se especializar em fazer vários tipos de docinhos. Bem casados, beijinho, tem aquele olho de sogra agora. Nossa, tem vários tipos de docinhos novos que você pode estar fazendo e vendendo aí. Então vale a pena também. Ideia 10. Panetones. Gente, panetone é uma coisa que se você fizer o ano inteiro, eu tenho certeza que vai vender, tá? Lógico que não vai vender tanto quanto no Natal, mas você pode se especializar em fazer panetones. E hoje em dia existe uma modalidade que está saindo bastante, o pessoal gosta, que são os panetones trufados. Se você quiser saber como trabalhar com cada um desses docinhos, eu vou deixar algumas ideias aqui na descrição para você poder estar aprendendo a fazer, tá? Ideia 11. Ovos de Páscoa. Também é uma ideia bem legal e dá para ganhar muito dinheiro na época de Páscoa, tá? Você pode trabalhar na Páscoa só com ovos de Páscoa e depois disso, para você garantir a sua renda no resto do ano, você continuar trabalhando com outras modalidades. O que eu falei aqui é que você pode escolher o que você quer vender, tá? Então vale bastante a pena investir nisso aí. E na época da Páscoa você trabalhar e produzir aí vários tipos de ovos de Páscoa diferentes. E ideia 12. Bolo gelado. Também é um tipo de bolo que sai bastante, o pessoal gosta, principalmente na época de calor. Então também é uma modalidade de docinho que você pode vender. Lógico que existem aqui vários, vários tipos de docinhos, que nem você pode na época de festa junina fazer aí o pé de moleque, paçoca e vender. Mas se eu fosse falar todos eles aqui, esse vídeo ia ficar gigante. E vale a pena também você usar a sua criatividade aí e fazer os docinhos da maneira que você preferir. Bom, então se você gostou desse vídeo, clica no like aí para mim. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu me despeço de você por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!